Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Estou aqui na Renault, Vemo Cute Renault de Presidente Prudente para mostrar para vocês detalhes sobre essa joia aqui. A nova Duster, pessoal, a Duster 2024. Essa aqui em especial é a versão icônica, tá? Versão icônica. Percebam que o farol já mudou? Aqui tem LED, tem DRL. Pessoal, bastante novidade tem nesse carro aqui, o farol de neblina. O farol de neblina e a lâmpada alta ainda é luz halogena, a lâmpada comum, tá? Não é LED não. Aqui tem as câmeras 360. Ela tem as câmeras 360 ainda, né, Rodrigo? Continua com as câmeras 360, pessoal. Alguns detalhes, percebam só, a roda já tem um desenho novo, preto diamantado na versão icônica. Aqui, ó, as câmeras, olha só, 360, repetidor de seta na lateral do paralamas. Olha só o que fofa com esse carro. A lanterna traseira também teve uma pequena mudança. Sensores de estacionamento, pessoal, olha só, sensores de estacionamento. A luz de ré veio aqui para baixo agora, tá? Luz de neblina, luz de ré, tá aqui embaixo. Essa aqui é a 1.3 turbo, 170 cavalos, mais de 27 kg FM de torque, a assinatura da lanterna, olha como é que ficou legal. Aqui o pisca e a luz de ré aqui embaixo. O espaço é o mesmo ainda, né, a carroceria é a mesma. Mas agora ela tem carregador para indução, câmeras de 78 marchas, 6 airbags e o interior dela, pessoal, deu uma leve evoluída. Eu estava conversando com o Rodrigo aqui, que é um cara parceiraço, como evoluiu o acabamento da Duster. Se você for olhar da primeira geração para essa, evoluiu demais, demais, demais. Aqui é tecido, pessoal, dá um ar mais requintado no modelo. Olha só, aqui um couro, uma costura na cor do detalhe, ó, que é laranja aqui. Tem um icônico lá na grade que eu mostrei para vocês. Mais um detalhezinho laranja aqui, ó, do lado. Já vi agora, ó, sensor de ponto cego, tá? Ela conta com sensor de ponto cego. Olha só, no retrovisor, não sei se vocês conseguem ver, esse detalhezinho aqui, ó. Chegou a ver como ponto cego, ele já vai e acende. Isso eu não sabia, cara, que ela estava com sensor de ponto cego já. Novidade. Chave presencial. Câmera multi-view. Olha só a qualidade do couro, pessoal. As abas bem altas, isso aqui já dá uma segurança bem grande já no pilotar. Botei o freio ali, ele encaixa a ré para você ver a câmera. Olha só, vamos ver a câmera de ré. Olha lá. Olha a qualidade legal, cara. Aí você escolhe as câmeras, ó. Na ré dá para você escolher, frontal. Bacana, cara. Esse aqui, ó, pessoal, olha que legal. Aqui, ó, a câmera do meu lado. Ó. Aqui, ó, é o lado da porta do lado aqui, ó. Tá? Então, de repente, tem algum obstáculo muito próximo, eu consigo aproximar bastante dele. De repente, um buraco, uma guia. E esse aqui já é do lado esquerdo aqui, ó. Bem embaixo. A câmera frontal e a qualidade da câmera até legal, viu? Câmera frontal e a câmera traseira com essas linhas aqui para direcionar a pilotagem. A manobra, né, no caso. Que show. É uma câmera, uma tela até pequena, mas ela tem as informações, tem muita informação aqui. Botão de start-stop. Câmbio de 8, velocidade CVT, tá? Ficou muito harmoniosa as saídas de ar-condicionado. O carregamento por indução é aqui, pessoal. Carregamento por indução aqui. Tomadas. Tomadas USB, ó. Tem a USB convencional. Tem a outra aqui que deve ser a do tipo C. Uma tomada 12 volts aqui, ó. O pessoal tá meio escuro, mas, ó. É que na câmera fica escuro, mas na verdade não tá escuro. Uma tomada daquelas convencionais, tomadas 12 volts. Ar digital. Olha só. Áudio digital, que deve ser automático também. Função eco. É... Pra você ligar e desligar. Pessoal, muita coisa legal. Os sensores de estacionamento. As câmeras. Ah, você consegue ativar as câmeras. Que legal, cara. Você consegue ativar as câmeras sem... Rodrigo. Consegue ativar as câmeras sem... Você consegue ativar as... Você consegue ativar as câmeras sem ligar, Reni? Entendi. Nesse botão aqui, você ativa as câmeras? Ativa as câmeras. Mesmo sem... Mesmo separado. Você tem... Você sentar com a ré. Olha que legal, pessoal. Isso aqui em movimento consegue usar? Sim. Olha que legal, cara. Você tá viajando... Outro detalhe legal, quando você tá fazendo uma baliza, Você engatou a ré e engata a primeira, ele vai fazer o curso da dianteira e traseira sozinho. Conforme você muda o seletor do câmbio. Isso. Pra você ver se não vai pegar na traseira e não vai pegar na dianteira. Tipo assim, dividir... Ele fica automático. Fica automático? É. Que legal, pessoal. Então aqui, ó. Nesse botãozinho aqui, você já seleciona. Show, hein? Essa versão é coquinha, cara? Pra aquela... Pra aquela... Pra aquela condição mais econômica, né? Exato. No meio de combustível. Que show. Que show, pessoal. Show de bola. O cluster do painel... Cara, eu não tô falando isso aqui, porque eu tô do lado do Rodrigo, aqui, dando a Renault. Mas o cluster de painel com os botões físicos ainda... Eu ainda gosto. Eu ainda gosto. E aqui tem um cluster... Um computador de bordo, né? Alguns ajustes. Ajuste do computador de bordo aqui, Rodrigo? Na lateral? Atrás do volante não. Aqui é de som. O computador de bordo é no volante, né? É isso. Pra você mudar as funções. É. Aqui você tem piloto automático e aqui você consegue... É, volante multifuncional, pessoal. E aqui muda as... Exatamente. É que aqui atrás tem bastante alavancas, ó. Essa aqui é do limpador de para-brisa, aqui é controle de som, tá? Que eu confundi. Ó, controle de som aqui embaixo. Aqui é a alavanca de seta normal. E aqui pra contar as... Comando de voz, variamento por Bluetooth. Olha! Piloto automático, limitador de velocidade. Com as funções do piloto automático. Lá as funções de atendimento telefone e controle do som, tá? E aqui as funções do computador de bordo, tá? Às vezes de média de consumo, autonomia. É, pessoal, show, hein? Top demais. Top demais. Volante multifuncional. Volante ficou pequeno, diminuiu o volante, Rodrigo, não. É, dá uma pegada mais esportiva, né? Parece que ele deu uma diminuída. Pegada esportiva, você vê que tem o... Ficou legal. Tem uma espécie de alumínio polido. Detalhe também com acabamento em couro, né, ó. Couro costurado. Show de bola. Isso aqui, ó, conversa muito bem com detalhe... Com detalhe aqui nos defletores de ar do carro. Ficou bem legal. Bem legal. O legal desse carro, nessa versão Iponic dos 170 cavalos, até o pneu... É um pneu Michelin, um pneu pra alta performance. Michelin? É. Hum, aí gastaram, hein? Michelin é... É o mais caro do mercado. Michelin é topo, topo do pneu. É um pneu pra ter categoria pra alta performance mesmo. É. Pessoal, é Michelin, eu pesquisei bastante pra trocar, pra colocar no meu carro pneus. Michelin, não tem o que discutir, tá? É caro, mas é bom, tá? Olha só, aqui ficou o ajuste de altura do farol. Tá? Pra, de repente, você colocar um peso no carro, você consegue ajustar. Aqui é caso você queira desarmar o ponto cego, tá? Isso. Não vejo o porquê desarmar, né? Que é um item de segurança ativo, mas se a pessoa, o condutor, quiser desarmar, ele deixa aceso. Olha lá. É porque muita gente se incomoda andando na cidade, por exemplo, ele fica acendendo o tempo todo. Sim. Aí pega e desliga. Ponto cego de alerta ligado, apagou, ponto cego e desligado. Fora o automático, ela não tem ainda, né, Rodrigo? Acendimento automático, sim. Tem? Aqui, ó. Ah, não, aqui já tem na... Função alto, tá? Acendimento automático dos faróis e também tem o sensor de chuva. Aqui tá o automático, pessoal. Exatamente. Certo? E aqui tá? Meia luz, luz baixa e deu toque luz alta. Deixou aqui no alto, já tá com acendimento automático. E também tem o sensor de chuva, tá? Sensor de chuva, também é novidade. Também é novidade na Iconic. E aqui é o ajuste do retrovisor, pessoal. Esse eletorzinho aqui é do retrovisor. Retrovisores elétricos. Direção elétrica. Show. Evoluiu bastante. O interior da Duster está muito agradável hoje. Está muito agradável. Show de bola. Vamos desligar o carro. Olha só que show. Os controles dos vidros. Show de bola. Porta-malas, 476 litros. 476 litros, pessoal. Olhando o carro de fora não dá pra acreditar. Cara, o porta-malas é grande, hein? Eu mal consigo alcançar o fundo do... É o maior da categoria, Rodrigo? Se não for o maior, é um dos maiores, né? Ainda é o maior. É o maior da categoria? Caramba, que show. Grandão o porta-malas. Isso que vem nos detalhes que a gente não dá valor só quando precisa, né? Luz do porta-malas. Ali você tem ponto de 12 volts. Outra tomadinha de 12 volts, pessoal. Isso é interessante, hein? Às vezes a pessoa aqui de trás tem um carregador convencional, de repente pra carregar o celular, um notebook. Pode usar, né, Rodrigo? Com certeza. Olha lá, pode usar aquele adaptador lá. O cinto de três pontos, pra quem vai no meio, ele sai aqui do cantinho. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? É só quando você para num lugar muito escuro que você vai dar valor nisso aqui, ó. Eu aprendi a dar muito valor na lâmpada do porta-malas. E o porta-malas forradinho, né, Rodrigo? Isso. O porta-malas forradinho ficou bem legal, ó. Tudo escondidinho. Aqui deve ter, aqui é uma, nessa lateral aqui, ó. Deve ter algumas ferramentas aqui dentro. Alça. Você tem a chave de roda e uma cara. Tudo aqui. E também tem os pontos pra pôr, esse ponto é pra pôr o divisor de... De bagagem? De bagagem, exatamente. Você tem os pontos de fixação no assoalho. Isso aqui é interessante também, ó. Pessoal, não dá pra ver, mas tem os ganchos aqui, ó, no assoalho do carro, pra você enganchar alguma coisa aí. Pra você carregar um produto que pode ser frágil. Pra não ficar batendo, né, Rodrigo? Pra não ficar batendo. Pra você comprar um produto frágil, pra não ficar batendo, você consegue colocar o acessório no separador de mim. Olha só, o forrinho aqui. Pessoal, bom, agradecei desde já o Rodrigo, que você deu um tempo dele aí pra... Pra falar sobre a nova Duster, a Duster 2024, aqui na Renault de Presidente Prudente. Que show ficou esse carro. Ficou legal. Desembaçador de traseiro, esse aí balela tá lá, né? O raque de teto. Show. Aqui atrás, como é que ficou, hein? Como é que ficou aqui atrás? Ah, aqui atrás, como qualquer outro carro, aqui atrás é o acabamento das portas. Isso é uma tendência, tá, pessoal? Não tem o que fazer. Rodrigo, eu acho até... Poderia ter o mesmo acabamento da frente, mas todas as montadoras estão assim, né, cara? Chega aqui atrás, eles dão uma enxugada, né? Mas é coisa normal, pessoal. Todos os carros estão assim, não tem o que falar, não tem o que fazer. Mas, enfim, o carro ficou bem legal. Esse detalhe laranja aqui, bem sutil, ficou interessante. Duster aqui no raque de teto. Ficou show. Outra coisa que na categoria só a Duster que tem, não é sistema de vareta. Nossa! O Lucão do carro-chefe vai gostar disso aqui. O Lucão do carro-chefe vai gostar. Ele sempre fala desses detalhes que você tem que erguer e segurar. Aqui não, aqui você soltou. Show, hein, cara? E aqui tá o coração da feira, pessoal. 1.3... Três cilindros, né, Rodrigo? Não, ele é 1.34 cilindros. 1.34 cilindros. Sistema de injeção direta, válvula Westgate. Pessoal, só pra vocês terem uma ideia. Esse motor aqui, a Mercedes usa, correto? Sim. A Mercedes usa. Eu só não sei se usa o mesmo câmbio, né, Rodrigo? Depende do carro. É a Mercedes? É. Tem carro que é o... A Mercedes tem carro que tem carro de livreagem, tem carro que não. Mas, aqui a gente, o que compõe o trem de força, é um câmbio CVT de oito velocidades. Cara, eu achava que esse motor era 3 cilindros, porque hoje em dia se fala tanto em 1.3 de 3 cilindros, mas que um show. O Cardio aqui vai ser o nosso próximo lançamento pra próximo dia 20. Ele é esse motor com 3 cilindros. Com 3 cilindros. É a mesma tecnologia, só que um cilindro a menos, que vai oferecer 125 cavalos e 22,5 kgf. 22,5 kgf? Mais forte da categoria. Caramba! Esse é um motor 4 cilindros com 27,5 kgf. Aqui tá o... Toda magia que te entrega aí os 170 cavalos, que é a turbina, a partir de admissão. 27 kgf de torque. O Cardio vai vir com 22, não fica muito diferente. E o Cardio, com certeza, vai dar uma performance até um pouco melhor do que esse aqui, porque ele é mais leve, né, Rodrigo? É, se você for colocar peso e potência. Mas aqui você tem uma altura do solo maior, você tem um ângulo de ataque, você tem um carro mais alto e você tem um carro mais espaçoso. O Cardio já é outra categoria, tá? Mas aqui é o motorzão que pelo menos eu não ouço falar, né, Rodrigo? Sobre problemas mecânicos nesse carro. Por ele ser 4 cilindros, pessoal, voltem o vídeo aí, enquanto eu tava mexendo com o carro lá dentro, fazendo aquele vídeo por fora aqui, o carro tava ligado. Você não percebe aquela vibração que o 3 cilindros comum tem, tá? Então ele é um 4 cilindros, então não tem aquela vibração. Com certeza ele vai ser muito mais legal, mais silencioso do que os motores 3 cilindros que vibram bastante. Pessoal, eu até garguejei aqui pra falar pra vocês. Olha a arte que é o sistema... Isso aqui deve ser o sistema de dimensão, né, Rodrigo? Isso. Esses caninhos aqui, pessoal, eles entortaram e ficou parecendo uma mangueira. Olha só o detalhe. Ficou... Isso aqui deve ser uma bomba de alta, né? Uma bomba de alta, exatamente. Uma bomba de alta. Aqui os bicos injetores. Não precisem mexer nessas coisas, é que a gente gosta da parte mecânica. E ali tem a turbina com os caninhos também. Que show, cara. Que negócio legal. Eu vejo muita beleza nisso aqui, mas com certeza alguém vai criticar sobre uma tampa aqui pra tampar. Mas eu acho bacana demais. Eu gosto muito dessa parte do motor. Show de bola. Bateria super parruda. E os braços pantográficos aqui, cara. Show de bola, hein? Show de bola. Essa aí é a Duster 2024. Uma visão lateral aqui pra vocês terem uma noção do que mudou. A diferença maior fica por conta dos faróis, pessoal. Esse aqui já denuncia que ele é o modelo 2024. E essa é a versão Iconic. As versões agora estão como? Rodrigo, Iconic é a topo de linha? Sim. Iconic. Depois tem a Outsider no... A versão intermediária é Intense. Intense? Isso. E tem a Iconic com a motorização 1.6 120 cv. 1.6 120 cv. Aí é o motor 120 cv também, 4 cilindros, aspirado. Que é aquele motor 1.6 bom pra caramba, que não dá pau por nada. Motor SCE, testado há vários anos, motor bastante confiado. Aquele motor 1.6, pessoal, 1.6 aspiradinho é tanque de guerra, tá? É tanque de guerra, é pau pra toda obra. Aqui você tem uma tocada mais esportiva, mais torque, mais potência. O motor tá disponível numa versão mais completa do carro, não tenha dúvida que seria uma excelente opção esse carro aqui. Mas o motor 1.6 também é muito bom. Que tem até na Oroque, né, Rodrigo? Sim. A Oroque 1.6 também. E tem a Oroque também com 1.3 turbo, tá? Pessoal, se gostou do vídeo, deixe seu like. As suas dúvidas. Caso vocês tenham alguma dúvida, ficou alguma coisa aí que vocês queriam saber, eu posso voltar aqui, perguntar pro Rodrigo sobre esse carro cores, tá? Tem o cinza, que é uma versão que tá até lá dentro, que é o cinza mais comum, né, Rodrigo? Que sempre teve aquele cinza bonito, que a Renault usa, branco, deve ter preto, deve ter, enfim... Divisada, branca, cinza, prata... Prata também, ficou muito bonito na prata, mas aquela cor, aquele cinza, ela quer um cinza meio puxado pro dourado, Que é a mesma cor desse Captor que tá aqui fora, ficou show de bola. Se gostou do vídeo, deixa um like. E até o próximo vídeo, galera. Abraço!